Eu tô me sentindo muito bem, que eu tô sentindo como, nossa, meu arrepio, parece que eu renasci, sabe? E que eu tô pronta, eu tô pronta pra lutar agora, sabe? Eu tava muito cheia de descrença, acreditando que eu não ia conseguir ganhar dinheiro, mesmo não tendo consciência que isso era crença, mas tem um bloqueio, muitos bloqueios fortes em mim. Eu acho que eu tava cheia de votos, né, de coisa, de amarração, imagina. Porque eu tinha muita dificuldade em começar. Eu pensava, eu tinha vários, eu pensava, mas pô, como é que eu vou fazer isso? Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, é uma memória muito forte, é uma crença muito forte de quem não ia conseguir, não ia conseguir prosperar, não ia conseguir dar conta, não ia conseguir trabalhar, ganhar dinheiro, essas coisas, sabe? E crença limitante, muito forte, eu tenho plenamente consciência das minhas crenças em relação ao amor também, a falta de merecimento, que não era capaz de atrair um relacionamento decente, de manter, né, que eu sofri muito com relacionamento e tal, como eu já falei. Pronta, eu já não tô mais com essas crenças, eu tô muito confiante, é como se tivesse, eu sinto realmente como se tivesse limpado tudo, como se eu não tivesse mais crença nenhuma limitante, assim, de que eu não vou conseguir, pra mim tá bem claro, eu tô com uma certeza muito grande, tá tudo muito claro do que eu tenho que fazer, do que eu quero e de que eu vou conseguir, de que é tudo muito fácil, basta eu começar e fazer, que não tem nada disso, entendeu? Que é como se, resumindo, pra não me alongar muito, é como se fosse um caminho livre e desimpedido, um terreno limpo. Eu até, minha pele mudou, meu olho tá mais brilhante, a minha pele tá mais reluzente, como se eu tivesse nascido de novo, eu tô se sentindo como se eu tivesse passado por uma iluminação, sabe? Que tá tudo tão claro, tão limpo, tão cristalino, que não tem precedido nada, tá tudo certo, ressignifiquei tudo, desde ontem que eu tô, né, bastante reflexiva sobre tudo, e que a vida é maravilhosa e que eu tô muito feliz de estar encarnada, eu nunca pensei que eu fosse falar isso, porque eu sofria, como a Vivian fala, né, de estar encarnada, de ter muita dificuldade de aceitar até minha própria encarnação, muita culpa, muita... Mas era como se fosse um peso a minha encarnação, era tudo muito difícil, sabe, na minha cabeça, mas eu tô liberta, eu tô liberta de tudo isso, graças a Deus, eu tô liberta, e o caminho é... é longa, a estrada é longa, eu tenho muito chão pela frente, muita vida, muita saúde, e eu tô agora muito confiante, muito autoconfiante, assim, de que eu posso, eu quero, eu mereço, eu consigo, eu sou capaz, eu sou digna, eu sou merecedora de tudo que é bom nessa vida, sabe? É tudo fácil, é tudo simples, basta eu querer e começar a fazer, e aceitar, aceitar ser feliz, eu tenho programas de auto-sabotagem muito, muito forte, sabe? De que não era pra mim, que eu não merecia ser feliz, de que a felicidade não era pra mim, eu não podia ter nada que remetesse a isso, nem relacionamento, nem prosperidade, nem autorrealização, nem realizar meus sonhos, nem família, nem saúde, nada que era como se fosse algo muito distante, impossível da minha realidade, como se, como se realmente fosse inalcançável, fosse algo que, eu meio que tinha medo, eu tinha medo, medo de ser feliz, medo de aceitar a felicidade, receber o amor, de, eu só sabia dar, eu não sabia receber, eu tinha medo de receber, medo de receber as coisas boas que Deus tem pra me dar, entendeu? Medo, medo, medo de ter dinheiro, medo de ter prosperidade, medo de meter a cara no mundo, medo de mostrar quem eu sou, de botar meus talentos pra fora, medo de ser quem eu sou, medo de me assumir, porque meu pai, ele me reprimiu muito, né? Eu não tô justificando mais a minha identidade, minhas emoções, ele não aceitava quem eu era, tudo isso, isso mexeu muito comigo, mas assim, eu já ressignifiquei tudo, eu já perdoei, eu vi que tinha que ser desse jeito, eu entendi tudo, 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 tudo muito claro pra mim, juntei todas as peças, quebra-cabeça, fiz toda a síntese da minha existência até agora, e tô muito feliz. Eu tenho que agradecer, eu realmente não sei nem como agradecer, sabe? Eu não sei que palavras usar pra expressar a minha gratidão por vocês existirem, e por eu ter descoberto isso, ter tido a chance, ter acreditado que eu podia passar despercebido, ou eu ter caído em... Não é que vem aquelas crenças, não vou mentir, não, é caro, tem coisa que é de graça, bah... Mas é nada, não é caro não, não é caro não, é como a Vivian falou, se for pra fazer o que fez na vida da pessoa, é de graça, não tem preço que pague, até difícil, é inestimável, o valor é inestimável, é até difícil estipular um valor. E é isso, eu sei que eu já me demorei muito, mas eu gostaria muito de dizer tudo isso, e de expressar a minha gratidão. Eu tô muito confiante, muito emocionada, e muito grata, muito agradecida, porque tirou uma trava dos meus olhos, tirou uma fenda dos meus olhos, sabe? E me mostrou que tudo é fácil, não precisa ser difícil. E que eu sou digna de receber, eu sou merecedora, e eu tô pronta, eu tô pronta pra receber tudo que o universo tem pra me dar, e tô disposta a ir em busca também, a trabalhar pra isso. E cada vez mais ser uma pessoa melhor pra atuar nesse mundo, ajudar nesse mundo, e poder também atrair cada vez mais experiências, pessoas e circunstâncias melhores, oportunidades e tudo que a vida tiver de bom pra me oferecer. Tô de braço aberto pra acolher, porque eu tenho dificuldade em receber, eu tinha medo de receber tudo isso, amor, e eu tô pronta. Eu quero receber amor, eu quero receber prosperidade, eu quero receber equilíbrio, saúde, harmonia, cura, dinheiro, coisa boa, autorrealização, realização dos meus sonhos, tudo de bom. Que Deus e esse campo infinito de abundância, de infinitas possibilidades, possam me oferecer. Tamo aqui pra isso. Arro! Arro! Arro!